Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos com o Vamos Pra Onde Vamos? Geek da Super Geek e Play Games trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal mais ativo todo o YouTube Enfim, cheguei no meu destino final galera, pra quem não sabe, eu me mudei conforme eu já tinha falado nos outros vídeos pra vocês Cheguei ontem né, então muito corrido, mas o vídeo vai ao ar na sexta-feira conforme prometido E a minha nova casa né, o meu novo lar é Nova York, então estou morando em Nova York É bonito, eu vim aqui pra mostrar pra vocês este lago, tudo muito bonito aqui, muito tranquilo Dá uma olhadinha aqui, eu tô num condomínio tá, não é a minha casa, eu não moro aqui, eu estou na casa de uma amiga da minha esposa por enquanto Porque sabem, a gente precisa alugar um apartamento, a gente precisa comprar um carro, precisa fazer bastante coisa Então por enquanto eu estou aqui na casa dessa amiga da minha esposa Então esse condomínio é muito, muito bonito, como vocês estão vendo, aqui é muito bonito, tem uns lugares bem legais E aí vai começar o frio, vai começar a neve, o inverno, aí você sabe como é né, eu não tô acostumado com essas coisas Então tem que correr atrás de muita coisa, então por isso, por esse motivo que eu estou aí sem postar vídeos Sem ter muita informação do mundo geek, gamer, porque eu tive que me desfazer de todos os móveis que eu tinha De todos os videogames que eu tinha, eu tive que me desfazer de algumas coisas Na verdade eu trouxe o Playstation 5 e o Nintendo Switch, aí quando chegou aqui simplesmente o padrão da tomada é diferente Então assim, é bem complicado, são coisas que eu deveria ter pensado, mas tudo bem e a gente resolve Eu fiz uns vídeos pessoal, aí no aeroporto, eu fiz alguns vídeos mostrando algumas coisas Então vocês vão conseguir ver, eu vou colocar aqui um trecho do vídeo pra vocês Que foi lá no aeroporto antes de embarcar Depois eu fiz um vídeo, se não me engano já tem um vídeo no aeroporto E aí depois tem eu aqui né Aí galera United E minha família ali Ali tem os horários do voo Vou ver, olha lá Minha família ali que já vai cobrar porque vai aparecendo no vídeo Ali os horários do voo, ali a hora do Deporter Tá todo mundo um pouco triste né, normal, mas Vocês vão ver que vai valer a pena Agradecer vocês aí que continuam me assistindo mesmo, que eu esteja parado um pouco de conteúdo gamer Mas eu vou estabilizar melhor, porque agora eu estou tendo que correr atrás de documentação, sabe Do CPF aqui dos Estados Unidos, eu preciso ter o CPF, então São coisas que eu estou correndo atrás, tem muita coisa que eu estou correndo atrás Então por esse motivo, está bem corrido para mim Vou mostrar que é o da paisagem que é muito mais bonito que minha cara Então por esse motivo, está bem, bem corrido para mim, eu tenho bastante coisa para fazer Ali é o pai da amiga da minha, da casa deles, muita gente boa, pessoal muito bacana, está ajudando a gente bastante Então por esse motivo que eu estou um pouquinho ausente, um pouco sem informações aí Mas, mas, calma que vão chegar lá Eu vou comprar um notebook gamer, porque como eu falei no último vídeo, eu vendi o meu notebook O meu computador, na verdade, o meu PC gamer Eu preciso de um computador para editar, eu não sei nem se esse vídeo vai vir editado para vocês Mas eu vou mostrar para vocês ainda na Best Buy, escolher um computador Depois eu vou ter que alugar um apartamento Então pode ser que eu faça uma playlist aqui de vlog gamer para quem curte E aí vocês vão acompanhando, eu tenho certeza que para quem curte esse tipo de conteúdo vai gostar Beleza, gente? Muita coisa boa está vindo por aí Eu vou na loja da Nintendo em Nova York, vou filmar para vocês Eu vou na GameStop, eu vou em bastante lugar É que nesse começo está bem corrido para mim mesmo Espero que vocês entendam, beleza? Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou do vídeo, deixa aquele like maroto e esperto E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal Valeu, fui!